Vendo vídeos em forma acelerada, de forma mais rápida, usando o Google Chrome Vou te mostrar uma extensão do Google Chrome, essa aqui, essa Video Speed Controller Ela vai acelerar o vídeo De que forma? Vamos lá, vou só te mostrar Eu já tinha ela na minha máquina, eu só tirei pra fazer do zero Só te mostrar uma coisinha antes, peraí, vamos lá Eu tô aqui no YouTube e tem um vídeo rolando Você sabe que no YouTube, você pode, por exemplo, fazer isso aqui Nessa engrenagem aqui, e tem aqui, o controle de velocidade Normal, aí tem 1, 2, 5, vai até 2, isso 1, 2, 5, 1,5, 1, 7, 5 e 2 Então, se eu botar em 2 aqui, e der o play Ele vai ver o vídeo mais rápido, tá? Deixa eu só voltar pro normal aqui Se eu tiver no Vimeo, por exemplo Vou dar aqui play no vídeo também, peraí Velocidade normal, entendeu? E aí, no Vimeo, eu não sei explicar Mas é nessa engrenagem também Em alguns vídeos, dá pra acelerar Esse aqui, por exemplo, não dá Aqui eu só consigo mexer na resolução do vídeo Beleza O terceiro e último exemplo seria esse aqui Esse aqui é um curso que eu tenho E aí, quando eu dou play aqui, parece que o vídeo tá no Vimeo Não sei, mas enfim Olá, seja bem-vindo ao curso Velocidade normal E aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo aumentar Também não consigo Eu só consigo mexer na qualidade do vídeo Agora vamos lá Eu vou resolver isso aqui Isso aqui Isso aqui Com uma extensão só do Google Chrome Você vai... Se você botar no Google, ó Aqui, ó Vídeo, Speed Controller Bota isso aí É... Esse link aqui, ó É o primeiro que aparece Só você olhar pra essa linha verde aqui Tá lá na... Na... Na Chrome Store Então, clica aqui E vai vir pra essa tela Esse botão azul, tá vendo? Usar no Chrome Clica nele Adicionar a extensão Vai ver se ficar rapidinho E... Prontinho Já foi Aí, ó Vai aparecer esse botãozinho vermelho aqui, ó Tá? Quer dizer que a extensão já... Já... Já tá pronta Aí agora eu vou voltar aqui No mesmo vídeo que eu já tava no... No YouTube Eu vou só recarregar a página Vai aparecer um ícone aqui em cima, ó Nessa região Nesse canto superior direito aqui, ó Vamos lá Eu vou recarregar Ó Apareceu, tá vendo? Tá vendo esse 1 aqui, ó Passa o modo sobre, ó Aqui eu posso, ó 1.10 2 E, ó Eu posso botar até... Até mais do que 2 Quer ver, ó 2x 2.10 Eu lembro que eu já fiz até 3, 4 Enfim Você pode avançar bastante aqui, ó 4 pontos não sei quanto Ó lá, bem rápido, viu? E aqui No Vimeo Eu vou atualizar Cadê? Ó, apareceu, tá vendo? Aqui, ó 1zinho aqui, ó Aí eu passo o mouse aqui sim O ponteiro Ó, e posso Opa, pera aí Tá pausa aqui Ó, e posso ir avançando Tá? Sem problema nenhum E no curso que eu te falei Vou atualizar a página Vai ver que também... Ó, já até apareceu, ó Acho que ele se escondeu Por algum motivo aqui Deixa eu... Pera aí Deixa eu atualizar a página de novo Opa, pera aí Ó, tá aqui, ó É, aqui como é uma área de membros Eu não sei por que não tá aparecendo Deixa eu dar um play aqui Olá, seja bem-vindo ao curso Ah, prontinho Passou o mouse aqui, ó Pronto, eu consigo acelerar 1.10 1.2 Ah, esse aqui é chato A caramba, meu Deus do céu Deixa eu clicar no fechar aqui 1.3 e por aí vai Bom, tá provado então Que você consegue Só fechar aqui Fechar aqui Fechar aqui Você consegue aumentar É... O... O... O timing, né O timing não A velocidade De... Com que você vê um vídeo Usando essa extensão aqui Do Google Chrome Só funciona pra Google Chrome E, Alton, tem pra Firefox? Não, deve ter Mas se tem eu desconheço Porque eu simplesmente não uso o Firefox Eu só uso o Google Chrome Tá bom? Então, é isso então Faz luz E até o próximo vídeo E, Alton, tem um vídeo